Você devia fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia ter a chance de fazer terapia. Eu não entendo o que eu tô fazendo aqui. Chego e falo, falo, falo. Aqui é o lugar pra falar, falar, falar. Tem que ter muita coragem pra estar aqui. Terapia é um processo difícil. Ou você me apresenta o seu mundo pra gente pensar juntos. Ou a gente não tem mais o que fazer aqui. Tem muita gente que não fala o que sente. Mas falar é só o início do processo.